Olá, bem-vindo na cozinha, gente! Eu sou Emmanuel Bassolei, chefe de cozinha franco-brasileira e a convite da Le Creuset, para quê? Para festejar os 25 anos da Le Creuset no Brasil. Essa receita que eu escolhi para poder festejar, para poder participar da festa da Le Creuset, ela tem 30 anos esse ano, gente, 30 anos! Essa receita, gente, quando vocês festejam, o que a gente faz para festejar? A gente tem champanhe, champanhe ou borbol, champanhe, a coisa gostosa! Então, para vocês, é um robal cozido com champanhe, molho de champanhe e caviar. Olha essa mesa de trabalho que eu tenho. Tem colorido aqui, panela vermelha, verde, azul. Aqui é uma festa. Eu quero fazer parte dessa festa, eu quero agradecer a Le Creuset pelo convite. Posso começar? Então, vamos lá! Robal, champanhe, caviar. Para essa receita do Robal, champanhe, caviar, tem uma coisa que eu não falei para vocês. Vai um purê de Inham. Inclusive, esse purê de Inham é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu já tenho aqui na minha frente o Inham descascado. Minha panela bonitinha, separada no fogão. Então, eu já vou lá cortar o Inham. Ele vai ser a guarnição do meu prato. Perfeito. Beleza, beleza. Inham está colocado. Eu não vou utilizar tudo. E aí, nós vamos cozinhar o Inham com leite. Então, a ideia é pegar ali e cobrir pitada de sal. Uma, duas. O sal está aí. Agora, a gente vai ligar o fogo. Eu deixei aqui uma panela com um caldo de peixe. Um caldo de peixe que eu mesmo preparei. Peixe, cebola, cenoura, alho poro, uma folha de loura. Enfim, uma guarnição aromática, gostosa. Mas agora, vamos passar pelo molho de champanhe. Então, o molho de champanhe, coisa simples. Eu peguei alguma cebola aqui na minha frente. E vou fatiar essa cebola. Opa, não, não, Emmanuel. Não, 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 não. Vamos ligar o fogo. Porque não tem como cozinhar sem ligar o fogo. Um pouquinho de manteiga aqui para poder refogar a cebola. Cebolinha. E vamos colocar essa cebola. Essa cebola, a gente vai colocar ela para soar. Cebola refogando aqui. Caldo de peixe já está quente. E eu estou lidando aqui na minha frente com três paneles ao mesmo tempo. Isso que eu sugiro, vamos colocar essa tampinha por cima. Abaixar o fogo. E deixar ela cozinhar um pouquinho. Não existe fazer o aniversário sem utilizar o champanhe. O champanhe, o primeiro, eu queria fazer um brinjo. E tendo o creuset. Joyeus aniversário. E esse champanhe aqui, eu vou colocar nessa panela. Sem medo de ser feliz. E agora nós vamos deixar reduzir. O tempo que todas essas paneles estão aí trabalhando, eu vou dar continuidade. Eu vou preparar meu filet de robal. Eu vou aproveitar e cortar essa peixe de robal entre eles. Maravilha. A partir dali, nós vamos temperar. E vou preparar uma mistura que eu gosto sempre de fazer. De sal e pimenta do reino. Pimenta do reino moída já branca, tá? Eu vou colocar uma colher. Duas colheres de sal. Três colheres de sal. E vou acrescentar uma colher de sopa de pimenta do reino. Inclusive, eu na minha cozinha, eu tenho sempre essa mistura prontinha. Porque cada vez que você utiliza o sal, você coloca a pimentinha. Então você já tem tudo pronto e você não se dá ao trabalho. A partir dali, já termina a mistura só e pimenta do reino. Desse lado. E eu viro aqui do outro lado. E a gente faz o mesmo processo. E esse peixe, ele já foi tirado. Tirei a pele, tirei a espinha. Ele está limpinho, prontinho para poder consumir. Tá bom? O peixe na assadeira. E aí, champanhe. Vou cozinhar com um pouquinho de champanhe por cima. E eu vou colocar caldo de peixe por cima. Uma concha de caldo de peixe. Agora eu vou colocar essa tampinha por cima. E no momento de servir, você tem a possibilidade de colocar no fogão ou se não cozinhar no forno. Mas hoje eu decidi colocar aqui e cozinhar no fogão. Aqui, panel, você está vendo? Como eu falei para você, deixa reduzir. Tem ainda um pouquinho de champanhe. E agora que é o momento em que eu vou entrar junto com o caldo de peixe. Caldo de peixe. Perfeito. Então, primeira redução. E agora nós vamos fazer o pastel. Precisa, a massa do pastel está sendo esticada. E eu vou pegar um pouquinho do caviar. Que eu vou colocar aqui no meio. Um pouquinho mais aqui. Que eu vou colocar aqui no meio. Perfeito. Raspe de limão siciliano. Aqui a gente vai fazer essa dobradinha. É sempre um momento crucial. A gente aperta essa massinha para grudar. E eu vou pegar e fazer o formato do meu pastel ali. Colocar o recheio. Aí sim, pastel pronto. Dá aquela fechadinha. Eu vou colocar o pastel, guardar o pastel na geladeira. O inham está cozido no leite. Agora eu vou colocar creme de leite. Bele, bele, bele. Hummm. Vamos que vamos. Vamos tirar o inham do fogo e vamos fazer o preparo. Colocar o purê, o inham, junto com um pouquinho de leite e processar. Agora nós vamos processar esse molho para ele achar bem fininho, tá bom? E agora passar o molho na peneira. E você não tem medo de poder espremer para poder deixar passar a cebola no máximo possível. Uma peneira bem fininha, tá? O molho tem que ser liso, tem que ser bonito. Robar o cozinhado. O molho está pronto. O purê de inham, prontinho também. Agora eu vou, o momento que eu vou fritar o pastel. Pastel douradinho. Olha só. Hummm, isso aqui me deixa feliz. Me deixa feliz, feliz. E vou deixar num papel, num papel, para poder escorrer, tirar o excesso do óleo. Agora o momento, o momento principal, que é a montagem dessa receita. A purê de inham. Hummm. Hummm. Agora o robalho. Vamos misturar o molho ali, feitinho, finalizado com o champanhe de última hora e a gente vai colocar o molho. Perfeito. Perfeito. Uhlala. Uma ervinha que se chama áleo japonês para poder decorar. E para poder finalizar, um pastel que vou colocar esse pastel deitadinho aqui. O robalho, champanhe, caviar, purê de inham, pastel também para poder acompanhar. Prato montado para justamente uma receta especial para poder festejar os 25 anos da Marque aqui no Brasil. Le Cruzeiro, 25 anos da Marque aqui no Brasil, celebrar de convocê. Tchau. 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 Tchau.